Fala Tricolada! Alexandre Antônio de volta para mais um vídeo aqui no canal, o canal da família Tricolor. Esse vídeo é pré-jogo de Fluminense e Palmeiras no Maracanã às 18h15 da noite. Então rapaziada, para antes de a gente entrar no assunto do pré-jogo, que tem coisa importante aqui, esse jogo é importante para o Fluminense, eu peço que você se inscreva no canal e deixe aquele joinha esperto, que vai ajudar bastante no crescimento do canal Tricolada. Depois de se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. Beleza? Deixou o like? Se inscreveu? Então vamos para o nosso pré-jogo. Restam sete rodadas para o Campeonato Brasileiro acabar. O Fluminense acabou de ser ultrapassado pelo América Mineiro, que derrotou o Grêmio por 3x1, jogando em casa. Então o América passou para a oitava colocação e empurrou o Fluminense para a nona. Então o Fluminense está ali no limite da vaga para a Taça Libertadores. Então a coisa está complicada, o América está jogando mais do que o Fluminense. Ao contrário do Fluminense, o América pegou o Grêmio e sapecou. O Fluminense perdeu duas vezes para o Grêmio. Perder seis pontos para o Grêmio está fazendo falta agora na tabela. Então o Fluminense, quase que o Fluminense foi ultrapassado pelo Atlético Paranaense também. Estava um a um no confronto contra o Internacional. O Internacional derrotou o Atlético Paranaense. O Atlético permaneceu na décima posição. Senão também o Atlético teria ultrapassado o Fluminense. Então esse jogo contra o Palmeiras é importantíssimo para o Fluminense se manter na briga pela vaga da Taça Libertadores do próximo ano. Está no limite. Então vamos lá. Arbitragem. Caio, Max, Augusto, Vieira do Rio Grande do Norte vai apitar o jogo. Mudança na arbitragem, críticas no VAR, Gacilba perdendo o emprego, a CBF prometendo menos interferência do VAR. Então o Fluminense tem que ficar atento com o VAR e com a arbitragem do Caio Max. Beleza? Não mais com o Palmeiras brigando pelo título. O time paulista já tem umas certas preferências brigando pelo título. Atenção total ao Fluminense. Pressão zero. Provavelmente vai pouco o torcedor do Fluminense. Então aí eles ficam à vontade para fazer o que querem. Vamos para o retrospecto? Muito negativo do Fluminense contra o Palmeiras, mas muito mesmo. São 95 jogos do confronto direto entre as duas equipes. O Fluminense venceu 30 vezes o Palmeiras e perdeu 53 vezes. Tiveram 12 empates. Nos últimos 11 jogos entre Fluminense e Palmeiras, o Fluminense perdeu 8 jogos. De 11, o Fluminense perdeu 8 nesses últimos 11 confrontos entre Fluminense e Palmeiras. Retrospecto realmente muito ruim do nosso tricolor. Palmeiras que é vice-líder com 58 pontos, 18 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Empatou pouco o Palmeiras. Isso ajuda e é por isso que eles estão lá na segunda colocação. Porque o time que empata demais, como o Fluminense e outros clubes, acabam caindo na tabela. O empate é um atraso de vida em campeonato de pontos corridos. Vem de uma vitória sobre o Atlético Goianiense por 4 a 0, que faz com que o Palmeiras tenha uma sequência de 6 vitórias seguidas na competição. E o Palmeiras está a 10 pontos do Atlético Mineiro, que é o líder do campeonato. Então, para se manter próximo na briga e no encalço do Atlético Mineiro, a equipe palmeirense vai precisar partir para cima do Fluminense e o jogo será bem aberto. O Fluminense precisando ganhar e o Palmeiras também. Vamos ver, vai ser um jogão. Escalação, vamos para a escalação do Palmeiras. O Palmeiras vai jogar com Everton no gol. Na lateral direita, Marcos Rocha. A dupla de zaga formada por Luan e Kuccevic. Na lateral esquerda, o Jorge, que volta de contusão. Meio de campo é formado pelo Zé Rafael Danilo. É um esquema 4, 2, 3, 1. Os três no meio de campo é Dudu, pelo lado esquerdo. Escarpa, pelo lado direito. E Rafael Veiga, ali centralizado na armação do jogo. O centroavante é o Rony. Esse é o time do Abel Ferreira. Como eu disse, no esquema 4, 2, 3, 1. E agora a gente vai falar do Fluminense, que vem de uma derrota para o Grêmio por 1 a 0. Na arena do Grêmio. O Fluminense com bastante problemas. Com dificuldade para se encontrar. E com bastantes desfalques. E desfalques importantes. O zagueiro Nino está suspenso para o terceiro cartão amarelo. Luiz Henrique com uma contusão. Está fora do jogo também. É um dos principais atacantes da equipe. E o volante André. Que é o principal jogador do Fluminense. Principalmente no meio de campo. Está com desgaste físico. Está fora do jogo. Isso, por exemplo, Luiz Henrique e André. Contundidos com problemas musculares. Reforçam o sacrifício para esses garotos mais jovens da equipe do Fluminense. O Luiz Henrique tendo que voltar para ajudar na marcação. O André tendo esse desgaste no setor defensivo. O Iago com dificuldade na marcação. O Martinelli também. Tudo sobra e estoura em cima do André. É bem compreensível ele estar com desgaste físico. Mesmo sendo um jovem jogador. O esquema do Fluminense é cruel. Com a rapaziada que se esforça. Que é o motor do time. Pendurados. André, mas não vai para o jogo. Luca, está pendurado. Com dois amarelos. Samuel Xavier também. Arias e Danilo Bacelos. Todos esses que eu citei. Estão pendurados com dois cartões amarelos. Vamos para a provável escalação do Fluminense. Pode ser que tenha alguma modificação. Principalmente, há uma dúvida entre o esquema. Se vai manter o 4-4-2. Ou voltar ao 4-3-3. Eu acho que é furada voltar para o 4-3-3. Já não deu certo. Foi testado durante quase todo ano. Toda temporada. Mudou agora para o 4-4-2. Por que não insistir até o final 4-4-2? Já que o 4-3-3 teve só a chance. Durante todo o ano. E a coisa não andou. Então vamos lá. No 4-4-2. É Marcos Felipe. Na lateral direita o Calegari. Está entre Calegari e Samuel Xavier na lateral direita. A dupla de zaga. David Braz. E Lucas Claro. Que entra no lugar do Nino. Que está suspenso. Na lateral esquerda é o Marlon. Permanece como titular. Está tendo uma sequência interessante aí na lateral. Aí o meio de campo. O que pode acontecer no meio de campo? No 4-4-2. Vai jogar Martinelli, Nonato, Casares e Iago. Esse é o meio de campo do Fluminense. O André saiu. Por problemas físicos. Entrou o Nonato no lugar dele. Para jogar ao lado do Martinelli. Casares permanece. E ao lado do Casares. Entra o Iago. A dupla de ataque. Vai ser Fred e Caio Paulista. É isso mesmo que você ouviu. Caio Paulista vai jogar ao lado do Fred. Mas por que não, Marcão? O JK. Caio Paulista. Tá. O Luiz Henrique está mascado. Ok. Mas por que começar com o Fred? Por que não começa com o John Kennedy? Bota os dois da correireira. E o Caio Paulista e o John Kennedy para cima do Palmeiras. Puxar o contra-ataque ou jogada de velocidade. Por que voltar com o Fred na posição do titular? Acho que não vai ajudar o Fluminense. Esse 4-4-2. Ter esses dois jogadores como titulares lá na ponta do ataque. Aí. No caso do 4-3-3. Se o Marcão voltar para o 4-3-3. É simples a modificação. Sai o Casares e entra o John Kennedy. Aí o John Kennedy joga aberto pelo lado esquerdo. Caio Paulista pelo lado direito. E o Fred como referência. E o Iago volta a ser o único homem de criação no meio de campo. Já que o Casares será substituído pelo John Kennedy. Caso mude essa variação do 4-4-2 para o 4-3-3. No momento do jogo a gente vai saber como é que vai ser essa formação. Se o Casares vai permanecer na equipe titular. Se volta o JK para a equipe titular. E como vai ser esse time para encarar o Palmeiras. Esse jogo que se tornou importantíssimo depois da vitória do América. O Fluminense caiu para a nona colocação. O Fluminense precisa se manter no bolo. E para se manter no bolo o Fluminense vai ter que jogar muita bola. Porque não é um time qualquer. O Palmeiras está numa sequência de seis vitórias seguidas no campeonato. É segundo colocado e vem jogando bem. Ao contrário do Fluminense que vem jogando mal. Jogo dificílimo. E a única esperança que eu me apego para o Fluminense arrancar uma vitória. Nesse jogo é o retrospecto do Fluminense e de Robin Hood. O Fluminense se complica com times de fim de tabela. É um ressuscitador. É um desfibrilador da melhor qualidade. Mas quando eu pego os times lá de cima da tabela o Fluminense cresce. Claro. Muito por causa do peso de sua camisa. O Fluminense é um time imprevisível. Eu estarei lá no Maracanã assistindo esse jogo. Pedindo que vocês assistam também a nossa live. Estaremos juntos até o próximo, até a live do jogo. Estou indo nessa. Flui! Podлом, com os times de fim de se tornar. Podrem, com os times. Caldo, com os times de fim de se tornar. O Fluminense anat biblioteca dastrom Tellem O Fluminense,арищ forecast, em torno de fim de se tornar. Obrigado.